Olá, amores do meu canal! Vai começar mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal da Isa Seckini. E bora, né, gente? Vamos fazer um vídeo assim, um se arruma-se comigo... Ih, tô gaguejando logo no vídeo. Um arruma-se comigo e um vlog assim, né, caralho? Meu quarto tá um pouco bagunçado assim, porque eu vou começar a me arrumar e eu tô um pouco atrasada já. E eu tenho que lavar o cabelo ainda, que tá um óleo que sai. Bora, né, caralho? Cabelo lavado. Agora eu vou fazer o quê? Secar o cabelo, né? Tenho que secar o cabelo pra nós sair pro rolezinho. E ó, chapa nela, né? Babies, enquanto o meu cabelo vai secando aqui, vou fazer uma make aqui rapidinha, mas não vou fazer aquela make escandalosa, né? Porque até então não tem nada na cidade hoje. É só pra dar uma voltinha mesmo e... Só isso. E não é um tutorial de make também não, viu, meninas? E o pior, que eu tenho que falar pra vocês... É maquiar sem pincel. Esse foi o grande problema, mas é sem pincel. Mas vamos ver o que eu faço aqui, né? Começar a make e tal, né? Alguma coisinha bem enjoada. Eu passo essa base da Valma aqui, que nem é bem uma base, só uma coberturinha bem fininha. Eu não vou nem fazer pigmentação na sobrancelha porque eu não tô precisando, sabe? Então na sobrancelha eu não vou nem fazer. Minha base tá acabando, caralho. Eu fico irritada. E eu começo a espalhar essa base com o meu rosto inteiro. Meu rostinho de boneca, né? Vamos ver se vai ter alguma diferença depois, gente. Se vai ficar let's go. Como vai ficar? Se vocês gostarem da maquiagem, depois vocês... Deixa seu like, se inscreve aí no canal, comenta se vocês gostou. Se vocês não gostou também. Entendeu? Mas deixa seu like aí, que ajuda muito, fortalece pra caralho o canal. Entendeu, pessoal? Meu Deus do céu. Vai guardar certo? Olha, gente. Passei a base. Já melhorou mais, né? A pele já ficou mais enjoadinha, já. Agora, eu acho que eu vou fazer um olho aqui. Um olho bem facinho, bem simples. Fiz um olho bem... Bem rapidinho, sabe? Gente, no olho eu acho que eu vou passar esse glitter aqui, ó. Se vocês conhecem esse glitter aí, comenta aí. Porque eu gosto muito desses glitter aqui. E eu gosto. Vou passar eles aqui assim, sabe? Pra ficar uma coisa bem brilhosinha. Mas ao mesmo tempo, não muito brilhosa. Porque eu não quero extravasar na maquiagem. Então, bora lá, né? Eu acho que eu vou passar um... Uma corizinha assim desse olho. Eu não gosto tanto desse olho assim, não. Tô gostando nem um pouquinho desse olho. Eu acho que vou passar um... Uma coisinha nesse olho. Vamos passar o quê? Vamos passar um rosinha? Vamos passar um rosinha nesse olho. De moça. Porque eu adoro um rosa. Eu não vou te mentir que eu adoro um rosa. Gente, esse rosa... Esse rosa aqui é muito lindo, muito lindo. Eu amo esse rosa. E vai ser ele mesmo que eu vou passar. E o bom da gente que a gente não tem pincel... A gente tem que ir no dedo, você entendeu? Porque a gente é uma blogueira que usa dedo. A gente não precisa de pincel pra arrasar na maquiagem, ó. Porque com o dedo mesmo... Meu Deus, olha... A pessoa já arrasa. Então, imagina com pincel. Imagina. Meu Deus, olha essa maquiagem, pai. Não queira. E os brilhinhos estão aqui até agora. Não queira. Gente, pra iluminar... Pra iluminar... É pra iluminar esse olho encanto. Esse olho meu aqui, eu tenho que passar um... Bem clarinho esses cantos aqui, né? O que eu vou passar nesses cantos? Passar um... Um branco. Foi o ó, entendeu? Tem que passar um branco. Meu Deus, não queira a boneca. Não queira a boneca. Meu Deus. Meu Deus. Estou falando que quem sabe maquiar, né, pai? Quem sabe maquiar, sabe. Né? Entendeu? Não queira, papai. Que ela ficou nojo. Não queira. Não queira, pai. Ai, meninas. Agora, bora, né? Então, bora. Bora, bora sair. Vou lá na Joana, passar meu rímel com o rímel muscular. E... Arrasar. Entendeu? Meu Deus. Estou muito nojenta. Quero um pouquinho de água. Vamos beber um pouquinho de água. Olha o brilho desse cabelo. Vocês aceitem esse brilho? Praça não tem ninguém, gente. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Quero ver o que eu vou fazer nessa praça. Se não tem ninguém. Entendeu? Agora eu vou lá na Joana. Passar o rímel. Meu rímel ficou lá. Que eu me amei lá. Segui o japonês no japonês da Riolândia. E ficou lá. E agora vamos lá, né? Buscar o rímel. Meu Deus. Meu rímel está um enjoo. Não queira, bebê. Não queira. Ai, foi bom. Entendeu? Cadê o rímel hoje? O rímel. Passar um rímel. Vai ficar bem boneca. Não é não? Meu Deus. Não queira com essa bonequinha. Gente. Olha que como os cílios mudam perfeitamente o rosto. Gente, fica mais barba ainda. Tô muito barriguda. Eu, hein? Vocês aceitam esse batal? Não, né? Porque não existe aqui. Não existe no Brasil. Eu, hein? Eu não faço nada com isso. Eu escondi a blusa. Você não tá baixando a blusa, Rafa? Eu não aguento. Não queira, pai, com as bonecas. Não queira. Essa cidade não tem bota nenhuma. Foi o ó, entendeu? Tem como ganhar um 10 aqui, mano. Foi o ó. Essa lomba, 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 lomba. Tipo, ió, 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 ió. Essa lomba, lomba, essa lomba, lomba. Meu Deus. Quem é aquele cuzão? Tô passada, chocada. Falei... Aí a pessoa para. Vem da rua. Quem é aquela bela ali saindo? Eu tô assim, meu rapadero. Ió, 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 ió. Essa lomba, lomba, essa... Ió, 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 ió. As irmãs Wander Girls. Meu Deus Não queira Quase caiu Olha a família brasileira tradicional Eu bem Não queira Nossa beleza Como o povo fica, Rafa? Assim Passada Essa lamba, lamba Essa lamba, lamba Meu pai tava ali atrás, você viu? Yo, yo Mô, bate e não para Confira minha cara Foi o Ró, entendeu? Meu Deus Que luz Tô bela Andréia Tem aquela bebida roxa Igual a Vinnie Blue Não Ai, foi o O, entendeu? Ai, foi o O, vai ter que pegar a Vinnie Blue mesmo O que você não quer saber, eu aposto Se ela bater o dedo, eu volto Falando mal de você e eu Que você não quer saber, eu aposto As meninas, ela me xingar porque não tinha da roxa Que é velho Não marque mais o meu nome, nome e telefone Por favor, me pergunte de mim Calma aí, Nai Gente, não tinha da roxa Nossa, você tem gosto de antibiótico Ai, essa a gente tinha Tá, falei mais o meu nome O cabelo já dá um enxergo, né? Dá o que era E a loirinha E a pretinha E a vivinha E a brindinha A gente não gosta Trava, trava Prepara, prepara Trava, trava Prepara, prepara Trava, trava Trava, trava Trava, trava I touch the fish Trava, trava Trava, trava Trava, trava Trava, trava Trava O que é 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 que é? É Bom dia, meus amores É Ontem eu fiquei mal, viu, gente Bebi Não consegui terminar de gravar o vídeo pra vocês Mas Tô aqui, né? Caralho Tomar um banho agora, meninas Depois eu vou sair Que preguiça Será que hoje a boneca tá muito enjoada, pai? Muito enjoada, sabe? Ai, meu Deus Bora continuar esse vlog, né, caralho Filmar de dia aqui esse ponto de gestal Pra vocês verem Isso, entenderam? As boneca malaqueira Ui, de bicicletinha, Brasil Eu só não sei filmar se tu caiu, né? Credo Aceita esse glow Só pra quem bota a cara no sal Meu Deus Dessa bunda Tá na salinha, hein? Sazinha E vamos lá comprar tinta pra amiga pintar a peruca dela Entendeu? Gente, não esqueceram que vocês deixaram like Inscrever no canal, né, galerinha? E deixar muito joia Porque essas bonecas merecem muito joinha Entendeu? E vamos comprar tinta A pessoa tão boa A gente comprou uma tinta E nós não sabemos nem usar essa tinta Alguém sabe usar essa tinta? Vocês comentem aí depois no comentário que a gente quer saber Como usar essa tinta Eu tô passada Olha E ela vai pintar o cabelo com essa tinta A gente nunca usou essa tinta Eu tô passada Olha, mais um vlog aqui No canal da XCKine Bora aqui que vai ter essa praça de novo Entendeu? E bora lá Vamos lá comprar um cigarrinho pra fumar E vai pintar nessa praça, né, caralho? E não vai ficar pro brinjão A gente tá olhando pra desarrumar Pra gente dar um rolezinho lá na praça Entendeu? Olha esse tênis, gente Olha esse tênis Meu sonho Meu sonho Nossa, nossa Marca minha cara Tô passada Chocada Mentira Olha, é lotado, menina Vou passar por aqui, ó Tá lotado, ó Olha, meu amor É mentira Eu fico passada Oi, bebê Oi, meu anjo Ficozinha muito bem Passa, lava Casas Pau Oi Oi Ai, meu anjo Ah, não acredito Corteu 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 Ah Pequeno Tá com a luz Ai, foi o ó, entendeu? Meu, meu anjo Vamos escorte agora, né? Caralho Nossa, que torrento, aquele bairro Pararapá 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 Não vai sentar na onde? Pra lá Você quer clousar, né, mapo? Será que é clousar, né? Que chota cheirosa que é A Lara, amiga Ai, caralho Desclarar Ai, bebe, hein Ah, vai filmar Essa lamba, lamba Sobe tipo Tô filmando eu, meu anjo Quero filmar Viado, não Então para Desliga agora Desliga agora Mas eu sou bela Entendeu? Meus inscritos gostam De ver minha beleza Entendeu? Fala pra eles Para de fazer Olha, tá abusando do canudo Nossa, vai com outro carro Quantos carros? Nossa, chegou com outro Agora chegou com o dele Eu tô passada, gente Acho que eu não vou entrar no carro deles Eu vou embora Ai, corre Maricona safada, corre Minha irmã Minha irmã Tá na casa do Gustavo, amiga Não dá pra lá agora Calma Essa lamba, lamba Descabe tipo Yo, yo Essa lamba, lamba Essa lamba, lamba Olha o chuchu Tudo bom? Tô boa Tem que falar Tem que falar assim Não é que aí Vai, Rafa, uma sorte Que caralho Eu vou morrer não, André André Olha a minha André Nossa, que cabelo André, não vou morrer não, viu? Não, não vou morrer não, não vou morrer não Não, você não tirou essa Você tem que levar só porque tá uma delícia Faz ali, depois eu vou entrar no vídeo, eu vou tirar print e vou postar pra eles verem porque tá filmando, se você não sabe Você já quer passar, dona Maria? Tô falando, não vou morrer não, Paula Ah, você vai gongar meu vídeo, é isso? Ela quer gongar, gente Nosso vídeo A gente é famosa, a gente faz vídeo Você tá vendo, galera Ela quer gongar Ela quer gongar, gente Ela tá gongando Fico passada Pera, eu não vou Eu não quero Eu não quero A Bruna, a sua bichinha, que ela tava no salão Coloca tudo Nossa, eu fiz isso aqui Vamos embora daqui Vamos embora daqui Essa lamba, lamba, essa lamba, lamba, yo Esse salvo, pequenininho Gente, tem uns cara Que tava conversando com a gente aqui na praça, sabe E eles querem sair com a gente E eu falei que eles não merecem uma barbezinha dessa Eles não merecem Não quero, não vou Entendeu? E as bonecas, cadê as bonecas? As bonecas tá vindo. Olha as bonecas vindo. Olha as bonecas vindo, pai. Olha as bonecas. Essa é uma balada. Oi, Tata. Então pra que se oferece? Ai, gente, eu não aguento mais. Tô tão bonzinha. É demais. Chega de corótipo. Se inscreve aí, caralho.